Muito boa tarde, Lucão. Boa tarde também a todos que me acompanham aqui no Trading View. Bruno falando, vamos lá. Aperíduo do Lucas, parceiro meu, ele quer saber sobre a Samb3, que dentro do espectro Santander, Samb11 e Samb3 é a menos líquida, que tem menor liquidez. Por isso eu, até como especulador, é uma lástima, não é bacana, mas como investidor, pode ser tão boa quanto a Samb11. Pois bem, Lucão, o que eu enxergo na Samb3? Primeiro, por price action, o mais bacana de tudo é você ter essa faixa de preço aqui, que tem como topo essa região aqui dos 10, 9 e pouquinho, sendo totalmente violada com tendência de alta aqui, pré-crise. Então você não tenha dúvida que se o preço porventura, isso aqui não é conteúdo exclusivo meu, mas é só análise técnica clássica, vamos dizer assim, se o preço porventura voltar aos 6,58 e 5,51, esses sim são dois pontos meus, é do mestre dos dividendos lá, mas basicamente essa região que vem dos 6,70, 6,50 até os 5 reais, é um baita de um suporte, foi a primeira treta pós IPO. Nós tivemos o IPO aqui em 2 reais, fomos até os 6, voltamos para 2 reais e aí explodimos até os 8 e ficamos aqui nessa região dos 6, dos 5 aos 6, 5 aos 6 por muito tempo. Então isso, muito tempo é 2009, pós crise do subprime, até 2016, até o impeachment da Dilma, pós impeachment. Então é muito tempo aqui, se o preço voltar, bingo, vai ser como um beijo e um belíssimo suporte. Então eu deixo esses dois pontos aqui como principais e agora entrando um pouco no operacional meu, o que eu mais vejo é fluxo. Então o que me importa, principalmente no setor financeiro, é o momento pré-crise, que vem aqui de 2017, janeiro de 2017, até pré-fevereiro, março de 2020. Pois bem, o que nós temos de informação valiosa para mim? Primeiro, os pullbacks de venda ou as demandas vendedoras. Nós tivemos duas grandes demandas vendedoras, aqui é um gráfico mensal, cada velinha dessa é um mês. Então a primeira foi de 8,56 e a segunda foi de 9,48. Exatamente esses dois caras que durante a crise eu plotei para enxergar, tentar enxergar, agora é um gráfico semanal para você, tentar enxergar algum tipo de volatilidade no curtíssimo prazo. Então tanto o Fibonacci aconteceu de 2017 aqui e rolou em 2018, achando esse fundo, ali em 13,68, pulei para cá, nada, aqui em cima nada, até o momento que nós encaramos a crise, aqui em março de 2020. Entre fevereiro e março foi a crise aqui, exatamente nesse ponto, começou a crise. Esse é o primeiro candle circuitado, que mesmo uma ação que não tem muita liquidez, mandou bala e teve um candle aqui de forte volatilidade. Legal. Então esses dois carinhas aqui de 9,48, esses dois fluxos de venda, que é natural do fluxo da empresa, da ação T, eles finalizaram aqui nesse candle e tiveram essa subidinha aqui. E isso para mim é ouro, então eu pego esse cara, transporto para cá, pego o outro, transporto para cá, voilá, chegamos ao fundo atual. É dessa maneira que eu trabalho para tentar identificar o fim de uma demanda e lascar a compra aqui, como especulador no fim de uma demanda de venda, uma compra, no fim de uma demanda compradora, e qual é a demanda compradora? Inverte o papel agora. A tendência de alta, ela variou cerca de 11 reais aqui, depois ela mandou bala mais uma vez, cerca de 12, se você for até o final, 14, mas eu pego aqui 12, e aí nós terminamos com a última pernada de alta aqui, 8,40 aproximadamente, está certo? 8,40 aproximadamente, são as grandes pernadas. A última pernadinha que nós tivemos foi essa aqui de alta, último respiro comprador, 4 reais, metade aqui dessa de 8 praticamente, 4 reais ali, se não me engano foi 4 reais aqui também, 3,99, e aí aqui 3,37, então vamos ficar com 4 reais. Beleza, então se na parte vendedora para mim está simples, eu vario de 8,50 a 9,50, está aqui o fundo atual, peço perdão aí pelo barulho ao fundo, na parte compradora eu tenho duas grandes expectativas, 11 reais a 12, ou 4 reais. Se nós transportarmos as pequenininhas aqui, os 4 reais para valor presente, bom, chegamos ao topo aqui em 15,24. Do fundo da crise, chegamos ao topo, 4 reais e pegar aqui, é um centavo que separa um do outro, então é desnecessário. Chegamos ao topo, então esse cara está sendo plotado a partir de qualquer novo fundo sendo feito. Então se eu quero vender, por exemplo, o Sambi, eu sei que 14,50 pode ser o fim dessa demanda de 4 reais, está certo? Bom, resumão de análise técnica para você, eu sei, ou eu esperava que um fundo estivesse aqui, a partir do começo da crise, eu suspeitava que entre 12,23 e 11,31 seria o fundo. Agora não está mais aqui esse fluxo, esse fluxo está na máxima pós, ou durante crise, a gente ainda está na crise, então está aqui em 7 reais a 6,7. Eu como investidor, e eu sei que você é, Lucão, eu estaria fazendo um plano, por exemplo, sei que você gosta de plano também, você é contador, eu estaria fazendo um plano no seguinte, eu só faço médio no Santander, por exemplo, a partir do momento que ele variar 8,50 a 9 reais de um topo. Por enquanto meu topo está aqui. Por enquanto meu topo está aqui. Vamos supor que o preço arrebente para cima. Não tem problema, ele pode subir de 11 a 12 reais, como a gente observou nesses dois fluxos. O que importa é que se eu quero comprar, eu só vou comprar somente quando o IC, o verde voltar. Não importa onde o vermelho aqui for, o verde vai atrás, para tentar pegar o fim da demanda. Como é um gráfico de escala logaritmo, você vai perceber que vai se comprimindo o tamanho, porque o valor nominal vai subindo. Mas é interessante, na minha opinião, e essa é uma opinião gráfica minha, Lucão, que a paciência seja recompensada por essa queda, essas duas quedas que fazem parte do float, e mesmo durante a crise, teve treta aqui. Ou seja, esse fluxo, quando acabou, essa demanda quando acabou, houve compra. A pena é que a compra foi pequenininha. Na minha opinião, se fosse um setor esse de commodities, se fosse um setor de proteína ou de grãos, materiais básicos, celulose, ou seja, ligado à exportação e não do setor financeiro, provavelmente seria uma pernada essa a partir daqui, que é um setor interessante para o momento atual, ou menos pior. Já o setor financeiro e na dimplência, esse medo todo, mesmo com a injeção do governo, muita pressão, a tendência maior é que haja mais um derrame aqui, de queda. E se não houver, na minha opinião, e aqui nunca é recomendação, é sempre a minha opinião, eu só operaria o Samb3 após ele derreter esses 8 a 9,50, 8,50, 9,50 de um topo que eu estou caçando. Então, basicamente, eu caço essa demanda e os únicos suportes que eu tenho estão entre 6,58 e 5,51. Esses são suportes estáticos, da minha maneira, do meu estilo gráfico, vamos dizer assim, da minha estratégia, vamos dizer assim. E como você é investidor, não tem resistência, é simplesmente só compra. Certo? Espero ter ajudado você aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês. Eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá. Para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists. Aqui é só clicar em playlist. Depois você vai ser direcionado a todas elas. E aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, a unit preferencial, ordinária ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu e você vai encontrar aqui, primeiro, e-books gratuitos e também vídeo-aulas feitas por mim, gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.